A lei assegura à mãe adotante a estabilidade de cinco meses no emprego a partir da adoção. Agora, os senadores aprovaram a extensão desse direito à pessoa que ficar com a guarda de uma criança em caso de falecimento da mãe adotiva. Por exemplo, se uma mulher dá à luz a uma criança, se ela é do serviço privado, se ela é uma funcionária de uma empresa privada, ela tem quatro meses de licença maternidade. Se ela é uma trabalhadora do serviço público, ela tem seis meses de licença maternidade. E uma mulher, quando está grávida, tanto no serviço público como no privado, ela não pode ser demitida. Então, nós queremos, com esse projeto, apoiá-lo porque ele dá para as mães ou a família que adota uma criança também cinco meses com a proibição de demissão. A Constituição Federal foi justa em relação às mulheres, no que se refere às mães biológicas, assegurando para elas a questão da estabilidade provisória, portanto, no prazo de cinco meses ao seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, também faltou em relação às mães adotivas. E aí nós temos hoje um projeto de lei complementar que vem exatamente preencher essa lacuna. O Supremo Tribunal Federal já tem essa compreensão, já admite isso. Nós estamos apenas colocando na letra da lei.